Gente, vou testar de T20, mas eu vou de Ozirão, tá ligado? Então vai, então vai, então vai. Caiu todo mundo ali, ó. Ozirão, Ozirão, é o PIS. Você já tá todo cheio de sangue. Ixi, mano, eu não tenho T20 pra ser mais rápido, eu asco. Pra mim tá normal. Tá normal. Ó, pega, só aqui, ó. Tá pronto aí, preola. Só num passinho, só num passinho. Uma hora aí pra dar pra lá pra eu. Só num passinho aqui, ó. Ai, 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 Oi? Ih, rapaz. Minha novo fantasma, gente. Eu não calma. Mas você tá fim de mudar os outros, né? Começou fantasma, termina fantasma na lista. Ixi. Não, mas a treta aqui é legal. Mas você fica bolado no Tem-oto. É, você fica bolado quando tem trem, então eu não entendi. De treta em treta. Ih. Ah, tem que acelerar pro carro cair. Agora tem que restaurar, tem que restaurar, tem que restaurar. Como é que restaura mesmo o teclado? Triângulo Como é que restaura mesmo o teclado? Triângulo Como é que restaura mesmo o teclado? Que isso pô, como que eu bati no carro sendo que tá negócio? Foi no chão O tempo de buzinando aqui Cara, como é que o Duque tá 100 metros da minha frente cara? Como é que você tá 100 metros da minha frente? Eu caí com o carro empinado e ele foi pra frente Ó, ó, o outro capotando ali Vambora, vambora Errei Eita É que a gente já fez hein Também acho Também acho Também acho Tava bom jogado Tô nem aí, eu vou fazer de novo, rapá É, fazer a gente vai mesmo porque a gente tá fazendo já Já tá fazendo já Que isso, gente? Me restaura mesmo Como assim meu carro perdeu velocidade aqui? Teclado eu não sei, irmão Como que isso é possível? Segura F Valeu Vai 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 Eu não vou cruçar, velho Pelo amor de Deus Eu não alcancei, mano Não teve velocidade também não, restaura aqui Tem que ir rodando Tem que ir rodando Tem que ir rodando Tem que ir rodando Dentro do tubo É, rodando dentro do tubo É, rodando dentro do tubo Isso que eu não aguento É isso aí que eu não aguento Foi pelo menos assim que eu passei Só porque eu Achei que era o sublinho Caraca, Rodrigo Conseguiu Cara, eu não consegui Rodei foi demais É, é que pai Rodando mesmo, ó Rodando mesmo, ó Eita Tá profissional aí, pô Não, não Eu vou explodir Ah, moleque Não explodi, não explodi Não explodi Eita Perdi a força Perdi a força Fique rodando Eu rodei errado Não consegui rodar, não é que mudo, não É, rapaz Consegui Caraca Vai, vai, carro Tá com o dever cheio? Não, não T20 Consegui também Só falta eu explodir na hora que eu chegar no chão Fique rodando aqui também, Duque? Fala Ó, teve gente pinando Rodou branco Ó, vontade de conseguir É, TJ? Acho que tem que ir rodando também no branco, né? Rodou branco Eu só joguei um pouquinho pro lado e voltei com o carro e ele foi Ficou ele pegar um embalozinho, sabe? Eita pinga Bati de quina ali, ó Eu não rodei dentro desse tubo, não Só fiquei na parede dele e voltei assim pra baixo Show, show Ó, vontade de conseguir É quantas voltas? Deve ser duas Vamos lá só Vou botar a ponta Eita pinga Esse aqui também É Esse aqui tem uma manhãzinha pra se fazer nesse tubuzinho aqui, gente Tem que ir, é, tem que ir na lateral Famoso é isso aí, né? So hot! Duque tá em primeiro ali? Nós estamos atrás dele? Uhum Uhum Ih, já acabou É que raiva Ah, ficou meio errado Coisa pequena, né? Sim Qual a probabilidade? Qual a probabilidade aqui? De que? Tá errada Toda? Toda? Nenhuma agora, é só tu seguir reto aí dentro do tubo Vai embora Só soca o dedo aí, tá ali ó Preto! Vim Caralho, tô com o seu seu tubo aqui não, vei Vai embora não Ai ó, já era Qual, moleque? Joga pra esquerda, joga pra esquerda, joga pra esquerda. Volta, 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 volta. Agora deu, valeu, gente. É isso aí na moralzinha, viu, moleque? Só baixei. Aí já era, já tá no final da corrida. Já é o que é. Vai, 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 vai. Eita! Então, tipo assim, recomendo que você fique com as rodas no chão, tá, moleque? Ah, valeu. Ihuuu! Caraca, velho. Tá, pô, moleque ali, tá, olha o moleque alagando. Vixe, a NC. Você tá com uma mamil. A NC. Será? Não sei. Tu não toma não, mas Isaac, o coisa está... Eita! É padrão, né? Ah, nada, minha... Não. Já terminou. Tá fazendo moleque. Pô, não era pra ir ter ido, pô. Então, eu me iniciei aí. P. Eu botei pra ir ficar paradinho. Uh, não foi o último. Saguadinho, aguadinho. Apareceu o que? Iniciei na tua tela? Saguadinho. Não, não. Eu tô vindo aqui. Eu tô vindo aqui. O que tem uma máquina de doce, tu lá? Uh, sei lá. Eu tô vindo aqui. Eu tô vindo aqui. Eu tô vindo. Eu tô... Eu tô vindo aqui.